A CIDADE NO BRASIL 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 Por ti eu moro É uma coisa de especial, não sei bem, não entendi, mas certamente é algo que chega sem que você não entende nem porque. A propósito, se você quer fazer um ricordo para Graziani, que é um grande autor e chitarrista, é que não existe mais. Mas você tem cantado muito bem a sua canção. Graças, graças de cuore. Brava. Sim, você é cantado muito bem. Tudo era compreensível, no sentido que as palavras que você cantava era incrível. Eu acreditei e me senti a mais bonita. Você é muito brava. Bravíssima. Bravíssima. Lavinia, obrigada. Você tem uma boa voz que chega direttamente ao cuore, entra dentro. E eu vi Sfera com os brividos, então... É o fredo, é o ar condicionado. É certo. Eu acho muito interessante que você tenha portado um peço que fala de uma dona, fundamentalmente. Posso perguntar por quê? Então, eu tenho um relacionamento com as mulheres da minha família, minha mãe, minha nana e minha irmã. E esse peço eu cantado também para elas. Porque o que eu sou hoje é um merito para elas. E se sentia completamente que c'era amor. Brava. Graças. Graças a Deus. Graças a Deus. Guarda, eu te quero dizer só que me fez virar a pele d'oca. Veramente. Complimentoni. Bravíssimo. Graças. Graças a Deus. Graças a Deus. Possamos votar? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Amém. 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 com o twe rocket. Veja a Jane от列ящione alונ depth. Ahhhh. 就是 isso que você procurouagens alemão. Ahhhhhhh? Ahhhhhhhhh o que vocês querem пока?